Vem jogando, vai jogando Vem jogando, rabo Eu te taco, ela vem jogando Toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Toma sua pirocadão Por dentro do bucetão Ela quer sentar por cria Porque não é maceta forte Porque não é maceta forte Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta Ela quer sentar por cria Porque não é maceta forte Porque não é maceta forte Tá brotando no plantão Pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Vem jogando no plantão 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 Tchau.